Povo de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17 Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17 Por isso convido a me acompanhar na leitura do texto que diz assim Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra Diz a palavra do Senhor nosso Deus Eu penso que se eu perguntar a todos vocês aqui nessa manhã Se vocês concordam que a vida é bela, eu penso que vocês vão de concordar que a vida é bela Mas embora a vida seja bela, nem sempre existe calmaria o tempo todo na vida A vida é boa, mas não é fácil São muitos os percalços, as lutas enfrentadas pelo cidadão do reino do céu aqui neste mundo São muitas, são muitas Durante a jornada, aparecem crises de dentro de nós Crises, crises da alma, crises do coração Angústias, abatimento, tristezas Mas também aparecem crises do lado de fora É de dentro de nós que surgem crises E crises também do lado de fora E aqui, nessa nossa jornada As lágrimas rolam O desânimo aparece Os desânimo aparecem Os abatimentos não são incomuns Não são incomuns Pode ser que nessa manhã Há pessoas aqui abatidas Pessoas desanimadas Pessoas que tiveram talvez uma noite longa Enfrentaram insônia Aqui na verdade, irmãos É uma zona de batalha Aqui é um campo de guerra E não há trégua De quando em quando Deus nos dá uma folga Mas As batalhas são acirradas Acontece o tempo todo E durante a caminhada Nós precisamos de uma dose Cavalar de encorajamento Precisamos de uma dose dupla De encorajamento Para a gente resistir E não naufragar Não sucumbir Na jornada Por vezes Nós precisamos de consolo Para prosseguirmos Talvez você mesmo Já ficou desanimado em algum momento E pensou Eu acho que eu não vou dar conta Você precisou de encorajamento De consolo Certa feita Eu via uma mãe chorando Com os olhos Transbordando de lágrimas As lágrimas rolando na face E de repente O seu filhinho Que tinha talvez Entre 4 e 5 anos Ele veio com as suas mãos Pequeninas E segurou com as duas mãozinhas No rostinho da mamãe E olhou nos olhos da mamãe E falou assim Mamãe Não chore Não chore não Mamãe Não chore Aquela mãe certamente Estava enfrentando Algum momento difícil E de alguma forma Aquele filho Olhando para o seu drama Contemplando as suas lágrimas Seus olhos avermelhados Ele como que Em palavras singelas Mas honestas Que tem esse tom Do encorajamento Do consolo Mamãe Não chore Você já precisou De consolo? Você já precisou De consolo? Em algum momento Dessa sua vida? Você está precisando De consolo? Você está precisando De encorajamento? Eu já precisei De consolo Eu já precisei De consolo Eu preciso De encorajamento Todos os dias Da minha vida Durante a semana Durante o ano inteiro Eu preciso De encorajamento E a passagem Que nós vamos expor Nessa manhã Ela fala sobre Encorajamento Ela fala sobre Encorajamento Portanto O meu tema Nessa manhã É Consolo Para os que sofrem Consolo Para os que sofrem Os testamonicenses Irmãos Eles precisavam Não apenas De doutrina Eles precisavam Também De serem notificados Sobre as responsabilidades Como nós vimos A semana passada Mas também Eles precisavam Eles precisam De consolo Eles precisam De consolo Porque O consolo É uma dádiva Essencial Para o povo De Deus Na caminhada O consolo O encorajamento É uma dádiva Essencial Para que o povo Consiga Avançar Para que o povo Não arrefeça Para que o povo Não fique Emperrado Na sua caminhada Ninguém consegue Prosseguir na vida Cristã Sem encorajamento Ninguém consegue Ninguém consegue E aqui E aqui nesse texto Sobre esse tema Consolo Para os que sofrem Duas verdades Sobre o consolo Eu quero compartilhar Com vocês A primeira verdade É a recordação Nós vamos ver Como que Paulo Utiliza Esse elemento De recordar Os irmãos Sobre coisas Que aconteceram No passado E depois Paulo Faz uma oração A primeira recordação A segunda verdade A oração A recordação No versículo 17 Ou 16 Melhor dizendo E a oração No versículo 17 É a primeira coisa Que o apóstolo Paulo vai fazer Nesses versos Finais Nesse capítulo É recordar Os crentes Sobre as bênçãos De Deus recebidas Eu sei que é muito comum Nos nossos dias Às vezes a gente Na tentativa De encorajar alguém Apontar para coisas Do futuro Como que num Um elemento Mais motivacional Não, não desista Não, faça Faça mesmo o concurso Porque esse concurso É bom E a gente meio que Aponta para aquilo Que está adiante Para ver se a pessoa Ganha algum tipo De gás Para que ela seja Motivada E não desista Daquilo que ela Planejou Ou idealizou Entretanto Paulo está Utilizando recursos Do passado É interessante isso Porque O processo De recordar Sobre o que foi recebido Pode livrar Uma pessoa Da apatia espiritual Do atrofiamento espiritual No caso dos cristãos Os cristãos Para Para serem motivados Para serem encorajados É preciso É preciso sempre Que nós Sejamos Lembrados De eventos históricos A gente tem Perspectiva Quanto ao futuro Mas a mola Propulsora O fundamento Que alavanca Nos O combustível É o que aconteceu Paulo então Ele faz um caminho Inverso Daquilo que acontece Nos nossos dias Porque Irmãos Nós Temos a tendência De colocar Os nossos olhos E o nosso coração Nas circunstâncias E uma igreja Que está sendo Perseguida Que está Enfrentando Tribulações E sofrimento Por causa da fé Ela Ela Tende E existe o risco De ela colocar Os olhos E o coração Naquilo que ela está vendo Daí ela precisa Ser recordada Do passado Para que ela Não se esqueça Do futuro Para que ela Não se esqueça Do futuro Agora Veja só Veja só Que coisa Interessante No versículo De 16 Que ele começa Dizendo assim Ora O nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo E Deus O nosso Pai O nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo E Deus O nosso Pai O que que Paulo Está trabalhando aqui Antes de recordar Depois do passado Paulo está trabalhando aqui A unidade Essencial A unidade Essencial De propósito Do Deus Filho E do Deus Pai Qual é a unidade Essencial De propósito Os dois As duas pessoas Da trindade Amaram A igreja Amaram os escolhidos Doaram a igreja A eterna Consolação Doaram a igreja A boa esperança Isso tem a ver Com unidade De propósito Que leva Consequentemente A unidade Essencial De natureza E de igualdade O que que Paulo Está ensinando Com isso então Ele está Pontuando Na sua teologia No seu ensino A divindade Do Senhor Jesus Tanto quanto Ele é Deus Tanto quanto Deus O Pai O é Então isso Isso traz consolo Isso lança Um fundamento Sólido Para que a igreja Escute Para que a igreja Receba A instrução É Essencialidade No propósito Essencialidade Na natureza A natureza Divina do Pai Também é encontrada No filho Essencialidade De igualdade Ele é tanto Deus Quanto o Pai O é Deus Ele é tão eterno Quanto o Pai É eterno Então isso é fundamental Do modo como Paulo trabalha isso Porque A essência É aquilo que define Alguém Essência Um conceito filosófico É aquilo que define Alguém como ser Como aquilo Que ele diz que é Como aquilo Que faz parte Da sua composição Sem aquele elemento Ele não pode ser Quem ele diz que ser Que é Então Jesus Cristo Diz que é Deus E na teologia Dos apóstolos Portanto É ensinado A sua divindade Sob a sua divindade Trata-se portanto Da divindade Do filho com o Pai Por que que isso É tão importante Porque as vezes Tudo parece Confuso Para a gente Tudo parece Confuso O presente O futuro Parece tão incertos Eu penso Eu penso que você Já passou por isso Alguma vez De achar que está Tudo cinzento E de não saber Decifrar Discernir O que está por detrás Das costinas Como saber Como saber Nas tribulações Como saber No sofrimento Como saber Nos abatimentos Da vida Quando o sofrimento Vem De várias frentes Por meio de As vezes De uma enfermidade Por meio de Situações relacionais Como saber Que Deus Vai cuidar De mim mesmo No futuro Como saber Que Deus Vai me preservar Mesmo Como ter segurança Sobre o cuidado De Deus No futuro Será que Deus Me ama Mesmo Será que Deus Se importa Mesmo É disso Que Paulo Está trabalhando O apóstolo Está trabalhando Isso Com a igreja Para que a igreja Seja consolada Nos seus abatimentos Nas suas lutas Mais ferrenhas Que se travam E que havia Se travado Nessa igreja Nesse contexto Onde ela estava Daí o apóstolo Paulo Ele vai apresentar Três coisas Que fazem parte Do passado Que está nesse elemento Que ele está utilizando Que eu estou chamando De recordação Ele vai usar A prova De que Deus Ama De que Deus Doou Dádivas preciosas Para a igreja E portanto A igreja Precisa Ser recordada Dessas coisas Quais são elas? Qual é o primeiro elemento Que Paulo usa Que faz parte Do conjunto Da recordação? A primeira coisa Diz respeito Ao amor de Deus Ao amor de Deus Ele diz assim Ora O nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo E Deus O nosso Pai Que nos amou Para ele trabalhar Essa ideia De encorajamento De consolo No fluxo da história No corredor da história Onde o sofrimento Se trava Onde os abatimentos Vêm Paulo usa Irmãos Eu quero recordar Vocês De que Deus O Filho De que Deus O Pai Amou vocês Quando que Deus O Pai E o Filho Amou a igreja? Na eternidade Antes que mundo houvesse Antes que os fundamentos Fossem lançados Deus Amou a igreja Deus Amou os crentes Deus Amou os discípulos Do Senhor Jesus Deus Na eternidade Decidiu Livremente De modo incondicional Amar a igreja Amar cada um de nós A despeito Das nossas mazelas Ele decidiu Nos amar E como é que Ele Nos amou? Se Ele nos amou Fora do tempo Como é que Ele nos amou? Ele nos amou Quando Ele enviou O Seu Filho Quando Ele entregou O Seu Filho Quando Ele não Poupou o Seu Filho Ele nos amou E esse amor é de quem? É do Pai É do Filho Deus amou vocês O Senhor Deus Mesmo disse Por meio do profeta Jeremias Com amor eterno Eu te amei Por isso Com benignidade Eu te atraí O amor de Deus É um amor eterno Esse amor Ele não é despertado Na história No tempo Não Esse amor Ele é presente em Deus Assim como Deus é eterno O Seu amor é eterno O Seu amor é algo Presente nele Dentro dele Faz parte da essência de Deus E porque Ele é o Deus de amor Ele decidiu amar Então Paulo recorda a igreja Irmãos Deus amou vocês Deus amou vocês Deus Pai Amou a igreja Mas também é correto dizer Que o Deus Filho Amou também Deus Filho amou E o Seu amor O levou Voluntariamente A se entregar por nós Mesmo quando Ele Se aproxima de Jerusalém Mesmo quando Ele Sabe que o Gógota É o lugar Onde Ele vai ser crucificado Ele não desiste Que o amor da eternidade Que agora manifesta Na história e no tempo Movimenta Faz o Filho de Deus Caminhar até a cruz Para conquistar Definitivamente Para a igreja Uma eterna redenção Uma eterna redenção O que aconteceu O que aconteceu no passado O que aconteceu fora do tempo Lá na eternidade Acontece também no tempo E isso É uma verdade Pela qual A igreja Precisa ser Recordada Deus amou vocês Deus amou vocês O segundo elemento O segundo elemento que ele vai usar Que é a recordação Diz respeito A eterna consolação Ele diz Ora o nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo e Deus Nosso Pai Que nos amou E nos deu Eterna consolação Eterna consolação Vejam que A procedência Do encorajamento Que Paulo vai orar Para que a igreja Continue sendo encorajada Por Deus Animada por Deus Paulo vai dizer Vocês já receberam A eterna consolação E isso é maravilhoso Porque Paulo está destacando Aqui Dentre outras coisas A fonte da consolação Qual é a fonte da consolação? É o próprio Deus É uma fonte inesgotável Ele é aquele que pode Enxugar as lágrimas É aquele que pode Fortalecer o coração E ele Antecipadamente Além de amar Ele doou A eterna consolação A igreja Ele doou A eterna consolação A igreja E essa Essa palavra aqui Consolação Ela é a mesma palavra Ou é da mesma origem Da mesma raiz Da palavra Onde vem Paracletos Que é um conceito Usado para o Espírito Santo Que é o outro Consolador Que haveria de vir Para estar com a igreja Presente na igreja Para todo o centro Então ele está usando Essa mesma estrutura Para mostrar que A consolação que é eterna É essa ideia De estar ao lado Ombriando Encorajando o tempo todo Para que os crentes Não desfaleçam Diante das lutas Que vêm E meus irmãos Como nós sabemos Que lutas vêm Como o povo de Deus Enfrenta a luta Nessa jornada Talvez no nosso caso As nossas lutas Não sejam Por conta das perseguições Como aquela igreja Estava enfrentando Perseguição Por conta da fé Mas o fato é Que todos nós Enfrentamos Abatimentos Esgotamento Espiritual Esgotamento físico Esgotamento emocional Há muitas pessoas Que falam Dos embates Que se trabalham E como que elas Estão se sentindo De repente Paulo diz Fala assim Deus doou Para vocês Uma eterna Consolação Essa fonte Não se esgota Essa fonte Não pode cessar Ela não seca Deus deu Para vocês Eterna consolação Foi uma doação Feita Pela graça de Deus Para o agora E para toda A jornada Pela qual Vocês terão Que trilhar Deus pai Deus filhos Doou Eterna consolação Para a igreja Trata-se de De um encorajamento Ou de um ânimo Interminável Interminável De uma doação Que é um presente Para todos os crentes Para todos os crentes Indiferentemente Da idade Da idade Da faixa etária É para todos nós É uma doação De Deus Para a igreja Terceira Terceiro elemento Que ele usa Na recordação Diz respeito A esperança Ele diz Ora O nosso senhor Jesus Cristo Mesmo E Deus O nosso pai Que nos amou E nos deu Eterna consolação E nos deu Boa esperança Ele não só deu Eterna consolação Mas como ele deu Também Boa esperança Os crentes Receberam Um presente Maravilhoso De Deus Que é Boa esperança E o que é esperança E o que é esperança Irmãos Esperança É aquele modo Como Deus Atuou em nós E nos deu Óculos Com os quais A gente olha Para o futuro A gente não olha Para o futuro Com incertezas De pensar Assim A Deus Vai perder o controle Do jeito Que as coisas Estão indo Do jeito Que o mundo Está Com essa Complexidade Com essas Crises Que existem Que existem Em todo Canto Da terra Não Essa boa esperança É aquela esperança Que mesmo a despeito Daquilo que você olha E que as vezes Provoca algum tipo De pavor Você tem Uma boa esperança E na linguagem Do apóstolo Pedro É uma viva esperança Que foi derramada Em nosso coração Se esperança É uma coisa boa Agora o que dizer De boa esperança De viva esperança De esperança eterna Isso é muitíssimo Especial Então ele deu Para a igreja Ele contemplou A igreja Ele nos concede Boa esperança E essa boa esperança De Deus Ela se fundamenta Nas promessas De Deus A gente precisa Perceber Que a boa esperança Se fundamenta Ou estão apoiadas Nas promessas De Deus Na obra Do Senhor Jesus De modo que Nós olhamos Para o futuro Esperançosamente Com expectativa Não por conta Das circunstâncias Não por conta Das nossas forças Não por conta Daquilo que Pensamos ser Mas porque Deus garantiu Que a nossa trajetória É vitoriosa Ele está Portanto Rememorando Recordando Os crentes Para que os crentes Sejam Encorajados Olha só O que um teólogo Diz Sobre esse texto Ele diz o seguinte Se antes Se antes De que ele Resolveu A questão Do pecado No calvário Temos Consolo No presente E esperança De um futuro Glorioso Tudo Por meio Da sua Graça Maravilhosa Tudo por meio Da sua Graça Maravilhosa Porque ele finaliza O versículo 16 Dizendo que tudo isso É pela graça O amor com o qual Nós fomos amados A eterna Consolação Que nós recebemos A boa esperança Que nós recebemos Tudo isso Todo esse pacote Tem a ver Com a graça A graça de Deus Irmãos Nós temos aqui Aquela igreja recebeu E nós temos aqui Um encorajamento Para enfrentar Com confiança E ânimo Qualquer tipo De provação Qualquer tipo De provação Essa Essa expressão Que Paulo está usando É uma expressão Que remete A operação Do amor divino Esse modo Como Deus ama Como Deus cuida Como Deus preserva Como Deus está interessado No seu povo Ele está recordando O seu povo Ele está lembrando O seu povo A gente avança Quando a gente Depara-se com inquietações Com medos Quando a gente Recorda do amor de Deus Quando você fica olhando Para a perspectiva Do presente E olhando Para aquelas coisas Que você vê Que estão trazendo Algum tipo de aflição E você se esquece Das coisas que aconteceram No passado Você atrofia Você começa a pensar Assim Não tem solução Parece que Não há uma luz Para me guiar Não há Alguma coisa Para me fortalecer Não Paulo diz Não Vocês precisam Olhar para o passado Se vocês olharam Para o passado Vocês verão As provas As provas Contundentes As evidências São fatas Deus amou vocês Deus doou Eterna consolação A vocês Deus doou A vocês Uma boa esperança Então vocês Têm motivos Para prosseguirem Animados Pela graça De Deus Vocês não estão Sozinhos Vocês não foram Esquecidos Lembrem-se disso Lembrem-se disso Não é alguma coisa Irmãos Não é alguma coisa Parecida Com aquilo Que nós ouvimos Ou alguns de vocês Ouviram Talvez não todos Há um tempo atrás Quando a torcida Do galo Do galo Do atlético Do clube Lá de Minas Gerais A galocura Da torcida Que tentando Ver o seu time Mudar de fase Avançando Começam Começou a gritar Nos estádios Eu acredito Eu acredito Eu acredito Não é desse tipo De coisa Que está sendo dito De homens Que não podem Resolver as coisas Porque esse mesmo Grito Eu acredito Eu acredito Que tem mais a ver Com o elemento Motivacional Não ajudou A seleção brasileira Quando ela enfrentou A seleção da Alemanha Eu lamento Trazer um abatimento Para sua alma Nessa manhã Mas não ajudou Naquele jogo Você tinha esquecido Não é disso Que está falando De elementos Motivacional Você pode Você consegue Não Vocês conseguem Porque Deus Amou vocês Vocês conseguem Porque Deus Deu uma eterna Consolação A vocês Vocês conseguem Porque vocês Têm uma boa esperança Segunda coisa É a oração Já que Paulo Então apresenta As provas Do passado Que servem De elemento Para encorajar Paulo então Faz a oração Conclui com a oração Primeiro ponto É A recordação São três elementos Que são usados Para recordação Deus nos amou Deus nos deu A eterna consolação E Deus nos deu Boa esperança Agora Paulo ora Consolem O coração O vosso coração E vos confirmem Em toda boa Obra E boa Palavra Diz a palavra de Deus Você vê Nas epístolas de Paulo Esse coração De pastor Esse coração de pastor Porque antes Foi feita uma menção De encorajamento Dado pelo Senhor Já dado pelo Senhor No passado Ele vai dizer Deus já doou Para vocês Essa Essa consolação Mas agora O apóstolo Paulo Ele ora A Deus Para que Deus Conceda Encorajamento No presente Para os crentes Esse coração De pastor De alguém Que quer instruir De alguém Que quer informar A mente Mas de alguém Também que ora É fornecendo Ensino E o apóstolo A seguir Após fornecer Ensino É fazer oração Porque isso faz parte Do pastoreio Porque senão O ensino Vira um negócio Árido Só para a cabeça O Paulo tem uma preocupação Não só com a instrução A instrução É necessária É essencial Mas ele também Tem esse coração De pensar na igreja Na igreja Que enfrenta Os seus dramas As suas lutas E o ensino Logo vem acompanhado De oração pastoral E a oração pastoral De Paulo Ela brota Da experiência Gerada Do amor de Deus Se Deus amou Do passado Se Deus doou Essas coisas Na pessoa do filho Na pessoa do pai Então nós temos Uma base Para orar Pela igreja Na certeza De que a oração Não ficará solta A deriva Deus vai ouvir A oração Deus vai levar Vai em conta a oração Porque essas bases São consideradas De quem é Deus Do que Deus fez E por isso Ele ora pela igreja Que esse Deus Que amou vocês Desse Deus Que tem uma unidade De igualdade De natureza De propósito Que eles Consolem vocês O pai e o filho Consolem vocês Faz parte da atividade Do pastor Instruir E também orar Pelos membros Para que os membros Recebam auxílio Para que eles Consigam Prosseguir Na jornada Por causa Daquilo que Aconteceu No passado Então o apóstolo Paulo Ele tem certeza Ele tem certeza Que Deus vai ouvir Também a oração No presente E ela será Respondida Quais são Dois Quais são os dois Pedidos na oração De Paulo Quais são os dois Pedidos na oração De Paulo São dois pedidos O primeiro É o encorajamento Para o coração O encorajamento Para o coração No pedido Dele Tem dois Ou na oração Dele tem dois Pedidos O primeiro É encorajamento Para o coração Ele diz assim Consolem O vosso Coração Esse é o primeiro Pedido Esse é o primeiro Pedido E veja só Irmãos O que que Paulo Tinha feito Lá no versículo 15 No versículo 15 Paulo tinha falado Assim olha Vocês precisam Permanecer firmes E guardar as tradições O que Paulo olha No conjunto Embora a responsabilidade É acentuada As obrigações São acentuadas O que Paulo está mostrando A partir de agora É que para obedecer Para ter uma jornada Exitosa Durante a caminhada É preciso A ajuda divina A gente É responsabilizado É seu dever Fazer isso É sua obrigação Fazer aquilo ou outro Mas sem a ajuda divina Vocês Não conseguem Vocês são fracos Vocês são oscilantes Vocês Desistem facilmente Por isso Ele ora Pedindo para que A igreja seja Encorajada Em que Em que lugar da vida No coração No coração O alvo da consolação É o coração É o coração Sabe por que irmãos? É no coração É no centro Da existência humana Que se trava os dilemas A gente não Não desiste Porque Composições externas É que fizeram Que a gente Desistisse Não É aqui dentro Quando há desistência Há desistência Porque aqui dentro Foi perdido O gás Foi perdido A força Já não há mais O que fazer Quando aqui dentro Não tem mais O combustível Por isso Ele diz assim Eu oro Para que Deus Console o vosso coração Para que Deus Encoraje o coração Porque é no coração Que as piores coisas Acontecem É no coração Eu tenho certeza Que você Já enfrentou lutas Onde o coração Foi bombardeado E o coração Ficou sangrando Isso acontece E é ali Portanto Que Deus tem que Que mandar Essa dose De encorajamento Para que Esse coração Seja animado Novamente Agora me permita Dizer uma coisa Para vocês O encorajamento Para o coração Não muda Circunstância Veja só O encorajamento Cujo alvo É o coração A sede Da nossa existência Não é mudança De circunstância Mas é o fortalecimento Para a gente Prosseguir A despeito Da circunstância Às vezes As circunstâncias Ficarão Iguais Ou piores Mas o coração Está encorajado Às vezes A pessoa Depara-se Com Uma luta Tão reída Às vezes É um diagnóstico De uma doença Grave E às vezes Aquela circunstância Não muda Não altera Às vezes São situações Que envolvem As finanças De alguém E não tem Nada O que fazer Não tem Contas Mais Para fazer Não tem Mais jeito As coisas Degringolaram E elas Não serão Alteradas Entretanto O coração Está confiante Às vezes É uma perda Que foi tão Avassaladora Que você falou Eu acho Que eu não consigo Me erguer mais E as circunstâncias Continuam ali Por algum tempo E nada se muda Nada se altera Mas sabe o que acontece? É o coração Que é encorajado É o coração Que é encorajado Se você Eu cito como exemplo O apóstolo Paulo Na sua segunda carta A Timóteo Quando ele então Já recebeu A sentença de morte Não tem jeito Ele vai ser Amartirizado Ele vai ser executado E quando ele Ele vai dizer Portanto No capítulo 4 Ele tem consciência disso Capítulo 4 Versículo 6 Ele vai dizer assim Quanto a mim Estou sendo Já oferecido Por libação E o tempo Da minha partida Chegar Paulo está dizendo assim As circunstâncias Agora não serão Alteradas Como da primeira vez Não serão alteradas Mas ele vai dizer Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Reto juiz Não Me dará Naquele dia E não somente A mim Mas também A todos Quanto amam A sua vida O que que Paulo está dizendo? Paulo está com o coração Encorajado Ele está dizendo A morte Se aproxima Não tem jeito Agora Realmente chegou Realmente chegou o meu tempo De partir Mas sabe uma coisa Eu estou consciente Que eu combati O bom combate Que eu completei a carreira E guardei a fé Ele está encorajado Meus irmãos Talvez você veio aqui Nessa manhã E talvez por algum tempo Deus não vai alterar A circunstância Na qual você se encontra Mas uma coisa é certa Deus não deixará você Emperrado Deus vai encorajar você Deus consola o coração Ah, isso é Animador Isso é animador Isso é animador Porque Deus visita o coração A segunda coisa Que está no pedido de Paulo Na oração de Paulo É a confirmação Para a execução do dever Encorajamento Para o coração E a confirmação Para a execução do dever Vejam vocês No versículo 17 No finalzinho Que diz assim E vos confirmem Em toda boa obra E boa palavra O apóstolo ora Para que haja Confirmação Da execução do dever Nós precisamos De encorajamento Porque os dias são maus Nós precisamos Eu já precisei Eu preciso Você já precisou Talvez você esteja precisando Porque o coração se abate Mas também nós precisamos De força Para frutificar Durante a jornada Porque se por um lado Existe a possibilidade Do abatimento Por outro lado Também existe a possibilidade Das contradições Dos paradoxos Da falta De frutificação Na obra de Deus De deveres Que são nossos E entretanto A gente Por conta de tantas coisas Que acontecem A gente começa Deixar de fazer O que tem de fazer Por quê? Porque não temos Forças para fazer E aí começamos A viver um tipo De incoerência Daí o apóstolo Paulo Ele ora Pede encorajamento Para o presente Mas também Ele pede Para que os membros Da igreja Frutifiquem Produzam Mantendo a coerência Entre o que fala E o que faz Entre o que diz E aquilo que Que se mostra Que se mostra Por meio Está dizendo Está dizendo aqui Orando para esse final Acentuando a responsabilidade Pedindo para que Deus Confirme A execução Por meio dos deveres Ou os deveres Por meio da execução Do serviço É o seguinte O que Paulo está dizendo Aqui Quando ele diz assim Confirme em toda Boa obra E boa palavra O que Paulo está dizendo É o seguinte Não basta Falarmos a verdade Nós precisamos Praticar a verdade Não basta Falar a verdade É preciso Praticar a verdade A ordem A ordem aqui Do apóstolo Paulo E que ele está pedindo Para que essas coisas Tenham coerência É a ordem Nossa vida Deve ser Ensinamento E aplicação Mas também Doutrina e dever Pregação E prática O que eu falo E o que eu faço Que Deus confirme Vocês nesse sentido Que vocês Não sejam Motivos De tropeço Para aqueles Que aguardam E esperam O Senhor Nosso Deus Que ele confie Nisso A igreja Ela é Instada A fazer A obra de Deus Mas ao mesmo tempo Ela só consegue Fazer Se Deus Manifestar Sua graça E sua vontade Para que ela Consiga fazer E para que ela Não entre Nas contradições As contradições Que Deus Confie nisso Que Deus Faça com que Que essa coerência Seja mantida Nas obras De vocês E nas práticas De vocês Naquilo que vocês Falam E naquilo que vocês Fazem Que não haja Divórcio Nisso Que Deus Confirme Essa obra Nesse texto Maravilhoso texto Consolo para os que sofrem Deus Vai mostrando A sua palavra Que a igreja Já foi Contemplada No passado Com eterna Consolação Que a igreja Já foi amada No passado Que a igreja Ela é amada Com amor eterno Por uma pessoa Eterna Por uma pessoa Que não falha Que é fiel Que é imutável Que vela Pelas suas promessas E quanto ao presente A igreja Continua necessitando De consolo Para que ela Consiga Avançar Porque de outro modo Ela não conseguiria Por isso Paulo Usa Essas duas verdades Recordação E oração Recorda a igreja Para que a igreja Não se esqueça Dos eventos do passado E para que a igreja Seja mantida No presente E consiga Cumprir E dar o bom testemunho Do evangelho Na sociedade Que o Senhor Recorde você Dessas verdades eternas Que você não se esqueça Dessas verdades eternas Que você seja Consolado Pelo Senhor Deus Nessa manhã Se porventura O coração Está arrefecendo Está abatido Está angustiado Que nessa manhã O consolo de Deus O encorajamento de Deus Seja sobre a sua vida Para que você Seja animado Pelo Senhor E para que você Tenha condição De cumprir As coisas Para as quais Deus te chamou Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Que Deus te dê Graça Para andar na presença Dêem novidade de vida Em o nome Do Senhor Jesus Em o nome Do Senhor Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe